Núria Madruga, já nasceu o filho da atriz, bem-vindo, Vicente. Foi através da sua conta pessoal do Instagram que Núria Madruga anunciou o nascimento do quarto filho. Vicente, no passado domingo, dia 4 de dezembro. A atriz partilhou algumas fotos do recém-nascido nas redes sociais, com a seguinte legenda, 04. 12, 2022. O mundo ficou ainda mais bonito com a chegada do Vicente. Obrigado a toda a equipa fantástica do Hospital CUF Descobertas que tão bem nos acolheu. E um especial obrigado à nossa querida médica doutora Madalena que nos proporcionou mais um momento tão mágico nas nossas vidas. A caixa de comentários rapidamente ficou cheia com comentários de personalidades bem conhecidas. A felicitar a atriz pelo tão aguardado filho. Tão bom? Bem-vindo, pequenino. A Titi está desejosa de te conhecer. Parabéns, meus amores, escreveu a atriz Andréia Diniz. Bem-vindo, Vicente. Muitos parabéns a toda a família, comentou a influencer Catariana Gouveia. Parabéns, meus queridos, felicitou o piloto Bernardo Sousa. Importa referir que, além de Vicente, Núria Madruga é também mãe dos gêmeos Salvador e Sebastião. De 11 anos, e de Lourenço, de 4, todos frutos do relacionamento com o produtor e realizador Vasco Silva. Percorra a nossa galeria e veja as primeiras fotos do bebê.